E aí, gente? Beleza, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Gil do Manancial Adoração. E eu venho te dizer que nós gravamos uma música lindíssima com o nosso amigo Emerson. E eu tenho certeza que essa música falará profundamente ao seu coração. Deus abençoe sua vida. Roda a vinheta! Não esquece do Jorinha, não. Assim que luto minhas guerras Assim que luto minhas guerras É assim que luto minhas guerras É assim que luto minhas guerras Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti É assim que luto minhas guerras 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 Parece que estou cercado, mas sou hartado por ti Parece que estou cercado, mas sou hartado por ti Parece que estou cercado, mas sou hartado por ti Parece que estou cercado, mas sou hartado por ti Assim que luto minhas guerras 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 Parece que estou cercado, mas sou hartado por ti Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti Assim que luto minhas guerras Assim que luto minhas guerras